Tô contigo baia, pera Tô contigo baia, pera Matei um baia Baia morreu, tem praia Matei... Morreu, tem praia Eu tô chegando onde ele estava Tô comigo, tá comigo Em que lugar? Matei, matei ele Mano, do lado da loja velho Esquerda, 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 tonel Negativa do tonel, costa Morri, ai ai Tô direita aqui, negativa Eu matei já Comigo, comigo É parte de cima ou de baixo Tá da lixeira Tá, tá, marca um 10 Vai viscer direita Ele tá vindo pro direita aqui, vou ter que trocar com ele Tá agachado, agachado Matei, matei, matei Tá linda, tô morrendo Não tem mais? Não Tchau 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 Tchau